Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Ontem a respeito do desempenho da partida, sobre que o esporte venceu, obviamente acredito que seja uma unanimidade junto ao torcedor rubro-negro. É a questão do desempenho do esporte em campo, não só do esporte, das duas equipes. Isso, o jogo foi muito fraco, Anderson, e eu concordo com você também, eu estava tweetando, porque assim, o resultado esconde que foi o jogo. E o esporte precisava urgentemente de vencer. Isso aí é notório, a gente falava aqui direto, tinha que vencer o Paraná. Mas vencer como? Jogando para fazer um gol e vencer e pronto, e seja um Deus nos acuda, ou jogando, mostrando um futebol que possa passar confiança para os seus torcedores. Eu vou na parte que venceu por vencer, mas confiança não passou por quê? Anderson, eu acho que você deve concordar comigo também, também se não concordar a gente leva aqui. O esporte mostrou muitas falhas na sua linha defensiva novamente. Foi tão tal que a gente viu que o time do Paraná teve algumas chances, claro, e teve um gol anulado. E percebi também, o meio de campo do esporte não consegue funcionar, não consegue criar. E para você ver como é que nasceu o gol, nasceu um erro do Paraná, desceu, o jogador fez a cortada, o Gabriel Vezio fez o gol. E isso me preocupa, porque o esporte teve uma semana para trabalhar. E essa semana que o Eduardo tanto pedia, funcionou para o resultado. Mas o time ainda continua mostrando algumas falhas e tem que ficar bem atento. Em relação ao entrosamento, eu vou mais pelo lado do entrosamento dos jogadores. A questão de que esses atletas, quando entraram, eles não são frequentemente relacionados para as partidas. Dá para perceber que Nonoca, primeiro jogo com a camisa do esporte, o próprio Andrigo também não tem uma sequência de jogos com a camisa rubro-negra. E alguns atletas que até então estavam no banco de reservas, esses que foram titulares para esse jogo, eram bem plausíveis de substituição. Mas não aconteceu. Ele ainda, no caso do Nonoca, foi por uma necessidade. A gente percebe que o atleta pregou para o início da segunda etapa, não conseguiu mais atuar, por um cansaço físico. Falta de ritmo, obviamente. O Andrigo terminou a partida, mas terminou... Não, ele terminou acabado. Você pode ver que foi o primeiro jogador, quando o apito final do Emerson de Almeida Ferreira, ele desabou em campo, porque estava muito cansado. E o esporte tem problemas físicos para esse jogo, até porque na quarta-feira o esporte já enfrenta o Bahia, já tem essa viagem para Salvador. Bem como também a equipe do Bahia tem seus perrengues, até mesmo pelo acúmulo de competições durante a temporada. E outra coisa, o jogo do Bahia ontem foi muito fraco, viu gente? O jogo do Bahia foi muito fraco. E assim, se for o Bahia que enfrentou o Atlético ontem, claro, o esporte tem condições de voltar de lá, da Bahia, com uma vitória positiva. Mas uma vitória seria legal para o esporte, para dar sequência e sair já dessa zona, melhor dizendo, do rebaixamento. Mas, também, por outro lado, a gente vê que o futebol do esporte não foi um futebol que alegra. Eu comparo, Moisés, a partida entre Vitória e América Mineiro. Eu tive o prazer de assistir essa partida no sábado. E isso também eu acompanhei, Anderson. Jogo abaixo do esperado. E foi o que o cara fez um golaço, né? Sim, o Léo Ceará. O Léo Ceará, né? A segunda oportunidade, né? Contra equipes mineiros, contra o Atlético Mineiro, ele fez o gol da vitória. E agora contra o América Mineiro também. Aí um golaço daquele que a bola pega na trave e fica pensando se ela vai entrar ou não. Se ela vai entrar ou não. Bateu numa trave, bateu em outra e acabou. Bem isso aí que você está falando, Anderson. Então é isso aí, a gente destaca o nivelamento do campeonato. Muito nivelado por baixo. Principalmente essas equipes que estão disputando ali na segunda faixa da classificação. Lutando desesperadamente pelos possíveis pontos contra o rebaixamento. E dá pra observar que vai ser uma luta constante até a 38ª rodada. Anderson, eu também não entendi no jogo. Daqui a pouquinho o nosso repórter, Alessandro Matias, vai falar com a gente. Mas eu não entendi no jogo ontem, aos 33 minutos do segundo tempo, o time se fechar do jeito que se fechou. Porque assim, se fosse um time... Cara, tu vai jogando contra o São Paulo, contra um Atlético Mineiro, que mesmo perdendo o jogo é um time complicado. Um Internacional... Eu até entenderia. Mas você está jogando contra o Paraná, você com chance de fazer outros gols. E você começou a recuar o time de uma forma que eu fiz. É isso que está acontecendo. E ainda pude observar, além desse recuo feito pelo Eduardo Batista na segunda etapa, tirando o Gabriel, colocando o Ronaldo Alves, atuando contra os zagueiros. Pra quem já observou o Coritiba durante a Série B do Campeonato Brasileiro, isso aí era comum. Coritiba fazia 1x0, o Eduardo Batista ia lá, colocava mais um zagueiro, mais um volante na partida e garantia o resultado. Ele não está jogando Série B. Na maioria das vezes, isso aí vem dando certo. Mas é uma atitude muito arriscada. Contra uma equipe suscetível de derrota, no caso do Paraná, tudo bem. Mas uma equipe de maior porte dentro do campeonato, que esteja no meio ou até mesmo na parte de cima, é uma atitude totalmente controversa em relação ao jogo. E outra coisa, o principal jogador do Paraná se machucou. E depois entrou o Carlos. Que jogador fraco, viu? Inclusive o Carlos, ele que foi revelado pela base do Atlético Mineiro, foi para o Paraná agora também por empréstimo. É um cara que passou muito tempo sem jogar. A gente percebe que nesses últimos jogos do Paraná, o Silvinho vinha sendo escalado como titular. Vinha fazendo uma boa partida no início. Acabou se lesionando pela entrada desse jovem jogador. Anderson, e eu fiquei preocupado de verdade com esse jogo do esporte. Eu estava aqui falando até no debate de bola, eu falei assim, o esporte vence por 1x0, esse palacar que você deu, mas também com cheio de interrogações. E foi bem isso que eu vi. Eu vi o esporte vencer, que foi bom o resultado. Depois de um ataque do Paraná, que pegou na trave, o jogador perdeu o jogo. Então, perdeu o jogo ali. E depois o esporte vai, faz um gol com o Gabriel, e foi aquilo só. E ainda vale ressaltar o gol que o esporte tomou. E estava normal, um erro lá do Bandeirinha. Que por sinal foi uma tarde horrorosa. Os dois assistentes fizeram uma atuação péssima na tarde. Agora sim, claro, o esporte não tem nada a ver com isso, meu gente. Não tem nada a ver. O esporte venceu e acabou. Agora isso não quer dizer que o esporte vai chegar e não foi um jogo maravilhoso, uma reação. Não foi. Foi um jogo que o esporte... É o mesmo jogo que o esporte tem feito com os outros times que o esporte perdeu. A diferença é que pegou o Paraná fraco. O Paraná foi... Aceitou o jogo. Porque senão a gente vai ficar aqui contando história para os torcedores. E a gente vai estar, infelizmente, mentindo. A gente não vai estar mentindo aqui para os torcedores do Leão da Praça da Bandeira. A gente tem o maior respeito. Ou até mesmo omitindo. É, exatamente. Destacando apenas as melhores partes do jogo. Deixando de lado aquelas partes que foram ruins, né? O esporte cedeu espaços para a equipe paranaense e que por pouco não tomou o empate. E o Marloni continua entrando do mesmo jeito. Não acrescenta em nada no jogo. Eu estou muito preocupado com esse tipo de esporte. O Marloni entrou, ao meu ver, com mais cansaço do que o próprio Andrinho. Foi. Eu achei mesmo. Teve um lançamento lá, né? Eu não entendi. Até teve uma chance no finalzinho que ele chutou e o goleiro do Paraná fez uma ótima defesa. Mas, rapaz, o cara entra no jogo. Tu é o único que está novo ali no jogo. Dá um gás. Ganda esse jogador aí. Vai para cima. Faz o segundo gol. Mata a partida. E para de passar sufoco. E em relação às substituições, dois nomes para mim seriam titulares nesse jogo. A substituição do Nonoca, eu tinha entrado com o Jair. Até mesmo porque ele já tinha um ritmo de jogo com a camisa do Juventude. Não sentiria fisicamente. E no lado do campo não entraria com o Marloni. E sim com o Matheus, que estava como opção no banco de reservas. Pois é. E sobre o Gabriel, eu estava acompanhando a transmissão. E segundo o repórter, que estava lá na beira de campo, ele disse que o Gabriel pediu para sair do jogo. Só que ele deveria ter recuado o time do jeito que ele recuou, né? Porque ele trocou o Gabriel, que fez o gol no atacante, pelo zagueiro. E Ronaldo Alves, quando entrou, a gente já percebeu a primeira falha na bola do Ronaldo Alves. Isso que eu percebi também. Então, é uma substituição arriscadíssima e que acabou dando certo porque o Paraná tem todas as suas fragilidades. E o esporte não tem banco de reserva para a sua defesa. Já percebeu isso? Não tem. É algo preocupante para a sequência do campeonato porque ainda restam 16 jogos. E o esporte necessita de pontos daqui até o fim para ainda galgar esse objetivo que é sim a permanência na elite do futebol brasileiro.